Música Gostaria de agradecer a FENAN a ter convidado a DENEM para fazer parte dessa reunião. Há um tempo nós não conseguimos estabelecer um diálogo com a FENAN e foi muito bom a gente poder vir, participar, compreender a linha que a FENAN tem construído juntamente com os demais sindicatos. E o objetivo principal nosso nessa reunião foi realmente compreender o que está acontecendo, qual a perspectiva, quais serão os próximos passos com relação ao que tem acontecido com as políticas públicas do Brasil nos últimos tempos. Nós somos uma entidade que representa todos os estudantes de medicina do Brasil e os estudantes que fazem medicina em outros países também, quando aqui no Brasil. Então é um posicionamento em construção, na verdade ainda há muitos questionamentos, nós ainda estamos tentando compreender quais são as propostas do Ministério da Saúde, também a proposta do sindicato, do CFM e o próprio DENEM oferecer uma proposta, uma contraproposta enquanto estudante. A DENEM tem o entendimento de que o problema da saúde no Brasil hoje perpassa por várias situações. Perpassa pela forma como é a nossa educação médica hoje, nós ainda somos formados médicos descolados da realidade da população brasileira, nós ainda não temos a compreensão de fato o que é atenção primária, o que é prevenção, promoção da saúde. Nós compreendemos também que o trabalho do profissional da saúde está sendo bastante precarizado ao longo dos anos, com as terceirizações, com as privatizações, com a falta de material, de insumos, de recursos, a ausência de planos e cargos e carreiras para todos esses profissionais, não só o profissional médico. Tudo isso está junto, relacionado a esse problema. A vinda desses profissionais, com certeza, a forma como eles são formados não é o nosso questionamento, porque da mesma forma que nós temos escolas muito boas no nosso país, nós também temos escolas de ensino questionável. Então, a gente imagina que essa seja a realidade não só no Brasil, como nos outros países. Então, há sim a necessidade de se fazer uma revalidação desses diplomas, ou então que se faça uma pesquisa para ter noção se essa formação é coerente ou não com a formação que nós temos aqui no nosso país, mas que a vinda desses médicos resolve parte do problema, resolve o problema pontual, o problema desse momento da população desassistida. Mas nós também gostaríamos de saber quais seriam as soluções a longo prazo, o que vai ser feito a médio e longo prazo para a nossa população. Música 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 Música